Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos mostrar aqui como você fazer os três finais de Elder Ring, os três finais principais, em uma gameplay só. Vou mostrar o passo a passo de como isso é feito. E vale lembrar que o primeiro final, o final padrão do jogo, existem mais quatro variações deles. Mas a gente vai falar só de uma variação porque a gente está focado nas conquistas, nos troféus. Então não importa qual dessas quatro variações você fizer, vai dar o mesmo troféu. Então eu vou fazer a mais fácil de todas, que é simplesmente siga o caminho normal. A gente vai ter o segundo final, que é o final das estrelas, e o terceiro final, que é o final lá do Friends e da loucura. Preste bem atenção nesse vídeo porque é bem importante, você pode perder algum passo e você pode se trambicar no negócio. Então eu vou tentar falar com o maior calma possível e óbvio que terão alguns spoilers. Eu vou evitar de mostrar a boss fight final, por exemplo. Tá, essas coisas. Mas querendo não, vai ter alguns spoilers, não tem como fugir. Porém, infelizmente, eu recomendo, mesmo se você não esteja muito longe no jogo, você acabar tendo que assistir esse vídeo. Mesmo que você sacrifique um pouquinho da sua experiência, caso você queira pegar todos os finais. Porque tem uma quest específica que pode ser que você perca. Dizem que é perdível, mas eu vou contar como foi comigo, né? Então, enfim, a gente vai fazendo esses detalhes, tá? Antes de começar o vídeo, então, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, o primeiro final, você basicamente vai seguir a quest principal do jogo. Assim, pra não spoiler muito, você vai seguir ali a vontade da Melina, que é a menininha que aparece quando você senta nas bonfares ali. Você basicamente vai seguir, você vai chegar na área lá do mapa de neve. E você vai prosseguir de lá daquele mapa, pra um novo mapa de Faranazula, né? Uma nova mapa, uma nova ilha ali. E você vai seguir esse caminho todo. Você vai passar pro Faranazula, você vai chegar lá depois no chefão final do jogo, normalmente. Beleza, né? Você vai chegar no final do jogo e aí você vai ser levado pra arena. Depois de você derrotar o boss, você vai ser levado pra essa área aqui, ó, onde você vai ter um local de graça. O que é bem interessante isso aqui. E aí, né, você vai ter uma estátua aqui na frente, como vocês podem ver. E essa estátua, você vai poder interagir com ela. Interagindo com essa estátua, você vai desbloquear o final padrão, que é o final do Elden Lords, tá? Esse é o final padrão. Se você jogou o jogo normal, sem se preocupar com muita quest nem nada, é esse final que você provavelmente vai conseguir. O segundo final é o final, se você fizer a quest da bruxinha Hany, tá? Você pode invocar ela aqui, que ela vai fazer tipo no Dark Souls 3, se você invocava a Fire Keeper. Você vai invocar ela e você vai chamar o final dela. E o terceiro final, você só pode fazer depois. O bom é que você tem a Bonfire aqui, você não precisa enfrentar o boss de novo. Você pode vir aqui. Só que o terceiro final, que é o final da loucura, ele desativa esses dois finais. Então, você vai deixar ele por último. Então, basicamente, primeiro final, tu vai fazer, chegar aqui e encostar. Você vai seguir o fluxo normal do jogo. Já o segundo final, você precisa ter feito a quest da Moonlight, que é a quest da Hany. Quando tu pegar a Moonlight, é porque o final está seguro, tá? Mas aqui temos algumas coisas que eu preciso chamar a atenção pra vocês. Primeiro, é que você precisa conversar com a Hany aqui na torre dela. Eu conversei com ela, explorando o jogo normal. Tipo, eu vim aqui pra segundo mapa. Eu, eventualmente, explorando, eu cheguei aqui e conversei com ela. Aí você conversa com os três espíritos e tal. E, basicamente, eu ativei a quest dela. Eu acho que você tem que fazer isso. Eu não sei se mais pra frente do jogo ela some daqui. Então, tentem fazer isso, tá? Antes de você, possivelmente, perder ela de vista. Se você chegar aqui e você não fez nenhuma quest e ela não estiver aqui, pode ser que você perdeu a quest dela. Você pode tentar viajar pra cá, ó. Pro sul do mapa, aqui, onde tem a igreja de Elé. Que é onde você encontraria ela e ela te dá um sumon. O sino pra você chamar o sumon. Vem aqui pra ver. Caso ela não esteja ali, ela pode estar aqui ainda, tá? Mas se ela não estiver em nenhum desses dois lugares, talvez possa ser que você perdeu essa quest. Então, tentem fazer isso aqui. Eu não sei se depois do Radan, por exemplo, ela some e tal. Tente falar com ela. E pra você seguir a quest dela, se ela estiver aqui, vocês vão ver o vídeo da Moonlight aqui do canal. Vou deixar linkado aí na descrição. Tá aí o ícone pra vocês, pra vocês procurarem qualquer coisa. Você vai seguir isso aqui. Eu não sei, tá? Se depois que você tiver enfrentado o boy, se você tiver sentado nessa fogueira, você ir lá e fazer a quest dela, se o sinal dela vai aparecer aqui. Eu não tenho certeza. Mas, eu garanto que você vai, né? Antes de você enfrentar o boy final, né? Depois que você passar, ó... Depois que vocês passarem desse mapa aqui, do último boy desse mapa, e vocês forem transportados pra próxima parte, já começa a buscar o final, tá? É a dica que eu dou. Você pode... Então, tipo, eu cheguei aqui, né? Eu já tinha falado com ela no início, mas eu não tinha feito nada depois disso, da quest dela. E mesmo assim, na reta final do jogo, eu consegui continuar a quest dela. Ela tava aqui ainda. Fala com ela, termina a quest dela, aí você vai e luta com o boss final, tá? Lutando com o boss final, aí você vai ter a opção. Você quer escolher esse aqui, né? Você vai invocar ela, você já fez a quest dela. Ou você vai tocar aqui na estátua, e você vai chamar o final padrão. Aqui a gente já tem, no caso, que eu não zerei, né? Então, a gente tem os dois finais engatilhados do jogo aqui. E como que você vai fazer pra fazer os dois finais desse jogo, antes de você zerar? Pra você não ter que zerar três vezes. Aqui que entra o esquema de backup, que talvez muitos já saibam como fazer, mas eu vou explicar. Existem formas diferentes de fazer backup. A primeira é no PC. No PC você vai apertar a combinação de teclas Windows R, e você vai digitar %appdata% Você vai digitar, apertar Enter, e dentro dessas pastas aí, você vai encontrar a pasta chamada Elden Ring. E lá dentro vai ter uma pasta com uma série de números. Esse aqui é o arquivo do seu save. Você dá um Ctrl-C, Ctrl-V, que você vai criar uma pasta cópia. Se vocês virem minha pasta aqui, como eu faço muito vídeo, eu crio vários backups antes de build, depois de build, depois que eu passava determinado ponto do jogo, eu criava um backup. Caso eu precise voltar pra fazer algum vídeo. Então vocês vão ver que eu tenho vários backups de save, uma descrição diferente. No caso esse aqui do final, por exemplo, eu fiz o backup desse save no final, quando eu zerei, mais de uma semana atrás. Eu voltei ali pra gente gravar esse vídeo. Então você cria um backup, dá um Ctrl-C, deixa o mesmo nome, só que no final você coloca, tipo, antes de zerar. Ou tipo, zerei. E aí você coloca e faz esse backup. Feito esse backup, aí você pode voltar pro jogo, tranquilamente, e você pode fazer um dos finais. Escolhe. Faz esse final aqui, da Honey, aí vai vir a conquista pra você. Terminou, zerou, fecha o jogo, volta na pastinha lá, vai no save que tá com o nome normal, renomeia ele, tipo, pra velho, só por segurança, e volta, né, o save que você colocou, tipo, zerei, né, ou zerado. Você pega e renomeia ele pro nome como que tava antigo. Quando você abrir o jogo, você vai voltar pra antes de você ter feito o final. Aí você vai, vem aqui, e encosta na estátua, e faz o final padrão, ou vice-versa. Beleza. Você fez o save, aí, tranquilamente. Tá? Desses dois finais. Aí você vai repetir o processo, né? Você faz, volta o backup de novo, onde você vai estar aqui nesta área ativada novamente. Como você já fez os dois saves, você vai correr atrás do terceiro save que eu vou ensinar, do terceiro final, que eu vou ensinar a fazer ainda. Tá? Então você vai fazer esses dois finais, e depois você vai correr atrás do terceiro final, porque o terceiro final, ele estraga os dois finais. Então, deixe ele por último, como eu disse. No Playstation, você vai fazer algo parecido. No Playstation, você vai ter que ir em configurações, lá, em sincronização, e colocar para ele não salvar automaticamente na nuvem. Você vai ter que ter plans para fazer esse processo. No caso do Playstation 5, no Playstation 4, você pode salvar num pendrive. Tá? Você pode fazer backup de seus saves no pendrive. Basta você dar um Google aí que você descobre como. Tá? E você vai fazer, basicamente, o mesmo procedimento. Você vai lá, você vai ter que fechar o jogo, clicar com o botão direito, aí vai ter lá o upload na nuvem, algo assim. Você vai fazer o upload do jogo na nuvem, você vai, volta, abre o jogo, faz o final, depois você vai lá novamente, e manda baixar o jogo da nuvem no seu console. Aí ele vai voltar no tempo, e vai voltar para cá. Aí você ativa o segundo final, né? Vai lá no backup do save novamente, e volta para você ter novamente esta área aqui e você poder ir atrás do terceiro final. Pode ser um pouco confuso, mas não é tão confuso assim. Só recomendo no play, se você for fazer não no pendrive, e sim, no caso, você for fazer usando a plus, eu recomendo você aí ficar bem de olho na data, porque às vezes você manda baixar o save, a pessoa confunde, e manda fazer o upload de novo. Aí você vai fazer o upload do save que você já zerou, já era meu amigo, você vai ter que zerar o jogo de novo. Então fique bem atento quando você vai baixar e fazer o upload, entendeu? Você vai ativar o final, resumindo, então, você vai ativar um final, você vai fazer um save, você vai ativar um final, você vai novamente baixar aquele save da nuvem, aí você vai ativar outro final, e novamente fechar o jogo e baixar o outro save da nuvem, tá? Espero que tenha ficado claro. No Xbox, é algo um pouco parecido, porém eu vou deixar um vídeo na descrição, como eu não tenho um Xbox para demonstrar aqui para vocês, eu vou deixar um link na descrição, porque no Xbox você tem o save automático, você não pode escolher quando fazer, tipo no Playstation, ele toda vez que você fecha o jogo, ele salva na nuvem, então parece que você tem que fechar o jogo, ele vai salvar na nuvem, aí você tem que zerar o jogo offline, deletar o save local, aí ficar online que ele vai baixar o save na nuvem e vai voltar no tempo de novo e você faz esse processo. Enfim, depois de você fazer os dois finais, você volta o seu save, você vai estar aqui, preparado novamente para ativar o terceiro final, só que o terceiro final não é tão simples, o terceiro final você vai ter que ir para os esgotos, as catacumbas aqui, os esgotos, vai ter as entradinhas aqui para os esgotos, lá de Liandel, se você não ativou os esgotos e tal, você está no final, vai ter um local para você cair onde você pode cair diretamente nos esgotos ali do mapa. Feito isso, quando você estiver passando nos esgotos, recomendo você explorar o máximo que você puder, que você vai liberar um atalho direto da fogueira assim, onde você vai poder ir reto aqui, e você vai encontrar do outro lado um cano ali, onde você pode cair, tá? Aí você vai ter que correr, vai ter uns bichão chato aqui, você só vai, pula e corre, faz aí o que você quiser, e você vai cair ali no cano, vai ter um cano ali, você simplesmente pula e cai ali dentro, tranquilamente, tá? aqui você vai seguir em frente, toma cuidado que inicialmente aqui vai ter um buraco onde você vai poder cair, toma muito cuidado para você não cair nesse buraco, passa pulando por ele, beleza? Vai ter um rato, você segue em frente em todo o caminho, vira a esquerda, vai ter um segundo buraco aqui, esse segundo buraco você vai cair nele, tá? Vai ter uma porta para você liberar um atalho, mas você pode descer aqui, direto, aí virar aqui e você vai encontrar uma escadinha, esse caminho aqui eu perdi muito ele a primeira vez que eu joguei, era só cair no segundo buraco e eu não sabia, porque esses esgotos eles são muito confusos, você vai achar um pote onde você pode pegar uns itens ali e vai ter um elevador aqui, simples assim, simples assim, vai ter uma bonfire lá e você vai enfrentar um boss dessa área, que é um boss também que te dá troféu, vai precisar derrotar ele, depois que você derrotar esse boss, atrás dele, vai ter um caminho secreto para você, bem, essa área você basicamente vai ter que seguir todo o caminho lá para baixo, é um pouco chato, mas você vai ter que decorar, você vai pulando essas madeiras aqui, você vai caindo, aí você vai começar a ter que cair em umas espécies de túmulo, é um pouco chato, mas, tipo, eu não decorei muito um caminho perfeito para descer não, mas, basta você ir pulando e tentando descobrir aqui os melhores caminhos para você, beleza? Depois de você descer toda essa área e no sofrimento, você vai seguir em frente onde você vai encontrar uma sala, numa bonfire, e uma parede muito bizarra mesmo, uma parede extremamente bizarra, essa parede, para você entrar nela, você tem que tirar toda a sua armadura, escudo, arma, você vai ter que ficar nu, do jeito tranquilo, feliz, na alegria de viver como você vive para o mundo, você vai entrar nessa porta, e vai ter uma cutscene muito louca, bizarra, que vai até modificar um pouco o seu personagem, e, ao sair de lá, você simplesmente vai voltar para a bonfire lá do final do jogo, você vai perceber que o sinal da menininha lá, da bruxinha, não vai estar mais, e você não vai ter mais a opção de ativar o outro final padrão, como eu disse, você perde os finais, é reversível? É, mas você precisa de uma quest para reverter isso, caso você fez isso e quer fazer os três finais, aguardem aí que eu vou lançar a quest de como você reverter isso, e aí você vai ativar o final da loucura e do fantasy, que é o terceiro final do jogo, e é isso, assim você vai ter zerado, feito os três finais do jogo, sem precisar ter zerado três vezes, você pode continuar sua jornada ainda, caso você queira explorar mais, você não é obrigado para o NG+, fiquem tranquilos, vocês podem ir do NG+, a partir de uma fogueira, se vocês quiserem, e é isso, vocês podem aí fazer os três finais na alegria do jogo, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, é nóis, e fui!